Boa tarde a todas e a todos. Cabe-me o privilégio de vos saudar esta tarde e saudar em particular as nossas convidadas e convidados para esta oficina da Futexinologia do Sul, mais uma no sítio que nós estamos a organizar a partir do programa de investigação da Futexinologia do Sul. E como já terão preparado, porque provavelmente alguns ou algumas de vós já assistiram a várias outras, há um elemento essencial nestas oficinas, que é colocar em diáudio e em debate vários tipos de conhecimentos, várias linguagens e várias formas de construção de conhecimento. Hoje o tema, a mim, é particularmente interessante e querido porque toca numa das questões que me interessa de uma maneira muito aprofundadamente, que é a questão das narrativas coloniais, do colonialismo, do que representa, do que é, e sobretudo das tensões que se criam à volta deste fenómeno, que para alguns se apresenta como alguma coisa do passado, para nós se apresenta como algo que não só se mantém o presente, como se está a reconfigurar, e que se reconfigura sempre através de uma grande violência, tanto epistémica como social, cultural e económica. Para tratar disto com profundidade, complexidade, nós temos quatro pessoas que vão ser coordenadas pela nossa colega, que toda a gente conhece, a Maria Paula Menezes, especialista nesta área da sociologia pós-colonial, e não só, antipóloga, historiadora, e com elas dará um outro colega, e peço desculpa, primeiro falarmos dos colegas do SES, Miguel Bandeira Jerónimo, também historiador, interessado e também especialista na área do colonialismo, que dialogarão de uma forma muito interessante, com mais duas outras pessoas, que não apenas estudam ou pensam sobre o colonialismo, como são elas próprias, a sua própria vida, é uma experiência concreta, biográfica, do que foi e do que pode ainda estar a ser o colonialismo. Ana Paula Tavares, poeta, angolana, historiadora, doutorada em literatura, ou história, e o Camilo de Sousa, que está conosco por Skype, boa tarde e bem-vindo, cineasta, moçambicano, e também um dos protagonistas da luta de libertação em Moçambique. De maneiras diferentes, e com linguagens também elas diferentes, tanto Ana Paula como Camilo poderão vir a dar a este debate as tonalidades, que não apenas a arte, com que eles também trabalham, mas também a sua experiência biográfica, traz para o debate do colonialismo. E sem mais delongas, passo a palavra à Paula. Não sei, Paula, se isto não faz com que ninguém, as pessoas não te vejam, portanto, se não queres chegar um bocadinho mais para lá, eu acho que era importante, era para as pessoas poderem ver. E muito obrigada por terem vindo, o que apareçam sempre. Obrigada. Muito obrigada a todos e a todos. Camilo, estás a ouvir? 60 horas, obrigada. Obrigada. Eu agradeço as palavras da empresa e acho que é importante nós explicarmos que é este o meu primeiro momento, porque é que nós resolvemos fazer este seminário. E numa altura em que é recentemente visível o esgotamento de uma suposta macro-narrativa eurocêntrica sobre o mundo, e que foi de facto um dos elementos fundacionais do projeto da Lice, que foi coordenado por Boa Interdições a Santos, um dos grandes desafios que hoje nos coloca é como amplificar os diálogos, as lutas, as teorizações analíticas, no e com o sul global, no sul não-imperial, de completa forma para alargar o conhecimento do mundo a partir dos seus e das suas protagonistas. São estas iniciativas que nós estamos a procurar por aqui em diálogo. Esta proposta das hipostomogias do sul assenta no princípio que é importante conhecer o sul, conhecer com o sul, conhecer a partir do sul, o sul plural, em diálogo, que agora é um programa já de pesquisa, ação e de formação. Portanto, nós conseguimos, com a Lice, passar de projeto a neste momento uma tentativa de consolidação do qual estes seminários são uma das partes. Também é um programa que procura dar com alternativas da luta, alternativas de pensamento social e epistémico contra as injustiças, a partir de experiências concretas. A questão que está na origem deste seminário, que é o colonialismo, que é a violência colonial, resulta da necessidade, sentida por vários de nós, no Alissa, de uma discussão mais profunda em diálogo sobre os múltiplos sentidos e representações da violência colonial, e sobre a sua manutenção de um mundo contemporâneo, um mundo crescentemente mais desigual e repleto de exemplos desta violência colonial sobre o outro e sobre a outra, um outro ou uma outra que continuam a ser representados como sub-humanos, desprovidos de saberes, sem capacidade de pensar por si, pela sua cabeça, como sublinhou há muitos anos a Milica Cabral. Como procuraremos hoje aqui falar, discutir justiça cognitiva, o reconhecimento da diversidade de saberes, que é potencialmente infinita, e o reconhecimento da importância da participação em diálogo destes sujeitos do Sul, como condição para a interpretação e a mudança do nosso mundo, é um dos principais desafios que as epistemologias do Sul nos convocam. Em vários contextos geográficos, da Ásia à Europa, das Américas à África, têm sido inúmeras as denúncias sobre a manutenção da relação colonial-capitalista e patriarcal, que tem uma relação de poder de saber procurada impor na semântica analítica universal. Uma proposta, como Duceu lhe chama, de universalismo unífico, que se limita à tentativa de imposição de uma única cultura de saber, que é o saber científico, um determinado saber científico no nosso planeta. O resultado é que o poder de cultura descreve uma vasta linha abissal que separa o mundo colonial-metropolitano do resto do mundo. A linha abissal, global e intransponível do colonialismo. Recorrendo a vários artefatos políticos, a missão civilizadora colonial, hoje sob novas metropolitano, como por exemplo o discurso de desenvolvimento, procura impandar sistemas de conhecimento científico que ou se recusam a reconhecer as contribuições de conhecimento da maioria das pessoas do mundo, ou então reconhecem-nos unicamente como dados ou saberes locais com validade apenas muito restrita. No auge da civilização europeia, os europeus foram considerados como tendo conhecimento e o resto do mundo, um espaço descovido de saberes pensantes. É este problema dos mapas vazios de sujeitos que nós hoje aqui queremos tratar. Esta é uma das formas mais insidiosas do colonialismo, a colonização epistémica. Como descolonizar as nossas cabeças, este é um desafio que nos passa grande parte dos projetos políticos e ideológicos dos movimentos nacionalistas africanos e asiáticos nos anos 70 e 80. Apontar caminhos, avaliar desafios, foi a proposta sobre como descolonizar as nossas cabeças que nós nos propusemos com este seminário. Nos nossos quatro, aqui hoje, temos vários percursos e como a Teresa sublinhou, uma questão, a denúncia da violência colonial, a denúncia da permanência da colonização epistémica. Ana Paula Tavares é de Angola e tem essa sua experiência vivida e marcada no povo. Há uma expressão muito bonita que nós usamos em Moçambique e dizemos que as mulheres nós temos a violência tatuada no povo. E essa violência traduz-se muitas vezes em muitas formas de sermos e de estarmos. O Camilo de Sousa é um cineasta moçambicano. Foi membro da frente de importação do Moçambique e aqui eu gosto de frisar bem os números e comissário político em Cabo Del Pronto. Infelizmente, ele não pode estar aqui connosco, é por isso que há aqui um copo de água a mais, mas ele vai ajudar a partir do Moçambique e vai nos falar disso. O Miguel Jerónimo, a Teresa já o apresentou, tem estado muito interessado e tem feito um trabalho muito de relevo sobre a política da diferença nos impérios coloniais europeus e eu tenho estado a tentar perceber o que é que é afinal, como é que nós fomos inventados com moçambicanos e moçambicanas, o que é que foi a violência do encontro colonial, de partir com o Camilo e com a Isabel, aquela estranha situação de termos nascido cidadãos de um país que não existe, que era o tal Portugal colonial imperial e de repente termos herdado um país em que nós tivemos de o fazer e de construirmos todos. Acho que isso é outro dos momentos que nós aqui partilhamos, as constestações e também a análise das constestações e alternativas que há dentro dos nossos próprios países em relação à macrohistória, à história da nação e à história construída sobre esta nação. Mas talvez um último elemento que é que importa aqui do tratado. Durante a hora do almoço, Ana Paula e eu estivemos a falar um pouco de uma questão que nos preocupa e que nos preocupa profundamente é a voz dos sujeitos públicos. Porque é que os sujeitos desta história continuam ausentes mesmo nos momentos políticos mais representativos. Neste momento alguns de vocês, eu espero que a gente possa tratar desta questão mais à frente, estarão alertas para um programa que está a dar na televisão pública portuguesa, História a História, produzida por um historiador português chamado Fernando Póxias. O grande problema dessa história é que não tem sujeitos indicados. É uma história que volta a reproduzir um modelo colonial em que se incide a Câmara sobre os edifícios coloniais e da qual os sujeitos dessa história estão ausentes. Se vocês verem o programa com cuidado, as imagens feitas sob o presente não têm sujeitos africanos nem africanos. Há aqui um problema que é o problema da história. Afinal, até que ponto a história é também feita por nós e é feita por nossas vozes? Este grande desafio é um desafio profundo, é um desafio da luta por uma justiça cognitiva, pela descolonização dos nossos imaginários e por o reconhecimento que os outros e as outras têm voz e podem falar por si próprios. É com este desafio da procura de um diálogo e de um encontro sobre espaços que uma vez há muito tempo estiveram unidos por projeto colonial e que hoje são países independentes que nós procuramos aqui trazer, convém a um enfoque muito preciso em duas realidades, do Samir que é sobre estes territórios que nós estamos aqui a procurar trabalhar mais o Miguel Foz um pouco mais, porque já vê do outro lado, do lado português, mas nós tentamos teorizar o que é que é afinal a questão colonial a partir destas realidades, procurando abrir para um momento mais alto. E porque importa mostrar que há uma teorização política sofisticada do outro lado, nós iremos terminar a nossa apresentação do nosso quadro com um pequeno filme que foi filmado em maio de 1975 em moeda, do outro lado da imagem estava o Camilo, que é uma entrevista feita por, como é que se chamou o senhor mais uma vez, no ente sémio? Moutria. Jorge Moutria, que faz a senhora Macher. E eu acho que é uma entrevista de 15 minutos, é um filme que importa ver, que é para reconhecer que afinal há teorizações políticas do outro lado e que estas personagens da história não são apenas brasileiros, são homens políticos, são homens que tomaram opções e construíram um pensamento libertador para africano que importa muita vez o outro lado. Com isto isto, eu cedi a palavra a Ana Paula ou a Camilo e vocês agora podem mais ver-nos. Decida. Camilo. Sim. Começas? Começo eu? Sim. A Ana Paula, não? Agora posso ir decidem. Então começa a Ana Paula, depois passamos para ti. Eu gostava mais que fosse o Camilo que está mais longe e está no centro dos acontecimentos, portanto, podia trazer aqui um certo ar do tempo e do local, um certo olhar do local, um olhar implicado que eu às vezes dou comigo com uma sensação grande de perda. O facto de estar fora de Angola há bastante tempo leva-me a que, embora consiga ler quase diariamente jornais e ter informação produzida lá, feita lá, tudo isso chega às minhas mãos com filtros que não são os filtros do meu corpo, da minha pele, da minha visão, do meu olhar. Portanto, sou uma pessoa neste momento, entenda-me tudo o que eu vou dizer com as reservas de uma pessoa que está longe do seu local de trabalho, longe do seu local de estudo e longe do país que escolheu para ser o seu país. Eu queria agradecer muito à Paula e aos organizadores destes seminários, a gentileza do convite e que me obrigou realmente a pensar que em 2017 foi talvez o ano em que, em Portugal, ou pelo menos o ano em que eu dei conta, em Portugal, principalmente em Lisboa, vocês depois que vivem outras realidades vão fazer as correções que achar necessárias, se falou mais de racismo e necessariamente de colonialismo, de império de uma maneira ou de outra. Os jornais falaram da questão muitas vezes improvisando sobre as diásporas, as questões das diásporas, as questões dos refugiados e mesmo essa questão foi formulada de várias maneiras e apareceu numa instância onde não era costuma aparecer os jornais. De certa maneira foi-se falando do assunto. Isto é um primeiro momento de repetição. por outro lado, neste momento, neste preciso momento, e agora eu já estou a tratar para 2018 e para Angola, alinham-se três datas fundamentais para nós pensarmos esta questão da violência. É o mês de janeiro, o mês de janeiro em que 1961 em Angola populações inteiras, populações e habitantes de aldeias inteiras se sublevaram contra uma macrocompanhia que tinha todos os privilégios concedidos pelo governo imperial e as populações se sublevaram contra as condições de trabalho e de vida da Cotonan. Portanto, uma primeira experiência de domesticação do espaço à maneira colonial portuguesa e belga exercida sobre um grande território, um grande espaço geográfico de Angola foi contrariada pela vontade popular. e portanto, não vos falo de antigas aristocracias, ou seja, gente letrada ligada a uma certa escolaridade e que em Angola desde o século XIX vinha de uma maneira ou de outra mostrando oposição à questão colonial, os chamados filhos da terra, filhos do país que ou por poemas ou por jornais ou por manifestos etc., mostraram a sua oposição aos diferentes governos portugueses em Angola. falo-vos então de uma primeira grande manifestação de camponeses que se opuseram à legislação colonial, falo-vos de um momento de enorme violência, que se vocês alguma vez tiverem a paciência de olhar os jornais de época, vão ver que este período que vai de janeiro de 1961 até março do mesmo ano, de 1961, os jornais tratam com picos, tratam com palavras, com metáforas todos estes movimentos, como se fosse um problemazinho que existiu na Baixa de Cressanjo. Problema esse que foi tratado pelas autoridades portuguesas de várias maneiras até chegarem ao Napalm. Portanto, o que vos proponho é um crescendo de violência, prender as pessoas, afastá-las das terras, afastá-las dos locais onde estavam e até ao bombardeamento de várias aldeias, hoje profundamente e profusamente documentado. A segunda data que vos proponho é o 4 de fevereiro de 1961, em que também um grupo de pessoas da cidade de Moanda e mais uma vez vos falo de gente que não era descendente, na sua maioria não era descendente destas pessoas que tinham uma tradição de se sublevar e de marcar a sua posição em relação à autoridade colonial. Portanto, um grupo de pessoas armados com as coisas que podiam, katanas, paus, etc., assaltaram as prisões políticas do governo colonial. Portanto, trata-se de um grande confronto em relação à violência colonial. E depois, março de 1961, onde, no norte do país, mais uma vez, as fazendas de café foram teatro de episódios de violência e episódios de subliminação contra a dominação colonial. Falei-vos destas datas, não para vir aqui com uma cronologia de acontecimentos da violência, uma cronologia da violência que neste momento ainda não nos é possível, mas para chegar a um ponto que eu quero chegar e que, no fundo, completa um pouco aquilo que a Paula trouxe aqui como primeira abordagem e que é chegar ao desconhecimento que todos nós temos sobre a violência do cotidiano, ou seja, o silêncio enorme que esconde, tapa, as relações de violência do dia-a-dia, as relações de violência exercidas sobre as mulheres, as relações de violência exercidas sobre os camponeses e eu poderia agora acrescentar uma data de outras coisas. penso que nós ainda sabemos pouco sobre o que foi o colonialismo e sobre o que foi o exercício desse mesmo colonialismo nos diferentes espaços do Império. E tratar o colonialismo como uma entidade muitas vezes nos leva a incorrer em riscos que já Frederico Cooper chamava a atenção num livrinho que não faz nada mal a gente voltar a ele de vez em quando, Tensions of Empire, de vez em quando voltar a ele e pensar algumas questões teóricas, algumas questões metodológicas, algumas questões de conhecimento podem ser retomadas e pensadas não só à luz da teoria que felizmente nós temos aí muita teoria, muito trabalho feito, muito pensamento, mas muitas vezes essa abundância de teoria e por favor não me levem a mal, não pensem que eu tenho alguma coisa contra o pós-columial. O que eu tenho contra é o voto, não é? Isto deve ser uma coisa, Ana Paula encarregou-me aqui de uma coisa difícil, que era vir aqui trazer-vos esta ambiguidade que lhe dá o facto de ser ou tentar ser uma historiadora mais ou menos séria, não é? O que não ocorre sim, evidentemente, e ao mesmo tempo a protagonista, a protagonista, uma personagem destas questões do Império, uma personagem que viveu num espaço do Império muito esquisito, pois se vocês me quiserem eu conto-vos, então, um espaço muito particular, um espaço de colonização específica, não é? um espaço que foi pensado como um possível espaço branco para ser instituído como espaço branco dentro do próprio Império, à revolia de quem lá estava antes, não é? E, portanto, para lá foram os camponeses pobres da Ilha da Madeira para ocuparem terras, porque aquilo eram dois mil metros de altitude, quase, não é? e era o chamado espaço saudável, salubre, etc., o espaço para brancos. Portanto, aí eu depois conto-vos, se vocês quiserem. Agora, gostaria de continuar um pouco esta reflexão e dizer-vos, então, eu não tenho nada contra o pós-colonial, acho que toda essa maravilhosa, esses maravilhosos contributos teóricos permitiram que pensássemos as coisas de uma ou outra, de outras perspetivas, de outras maneiras, mas que, ao mesmo tempo, aquilo que esses grandes teóricos nos ofereciam, muitas vezes passaram cortinas de fundo ou passaram certificados sobre o nosso próprio conhecimento e não nos desafiaram a ir para lá. Ok, eu agora sou pós-colonial, portanto, tudo o que eu escrevo tem um rótulo de pós-colonial, então, isto passou a estar na prateleira do politicamente correto e na prateleira do politicamente aceitável e certo. E as coisas não são bem assim ou nem tudo é assim. O que eu quero dizer é que um estudo, uma abordagem não chega para nós descobrirmos tudo o que há a descobrir nestas questões, nas velhas detenções do interno. E, sobretudo, muitas vezes não conseguimos chegar àquilo que a Paula propunha como núcleo duro desta nossa discussão e que são os sujeitos, realmente, os sujeitos dessa mesma história que, muitas vezes, aparece e nos é oferecida, por mais encantatória que seja, nos é oferecida despida desses mesmos sujeitos que a fizeram. Portanto, o momento é bom, o momento é o momento em que nós temos abordagens teóricas fundamentais, em que nós regressamos textos fundadores que são muito importantes. O texto que a Paula me enviou falava em M.C.Z.R. e o seu discurso sobre o colonialismo. Eu trago outra vez Franz Fanon e a necessidade de voltarmos ao texto de Fanon se quisermos voltar a encontrar esse perfil do colonizado à sombra, digamos assim, ou sob a mão do colonizador. Portanto, o desafio aqui é questionar a história, questionar a doutrina. Não se trata propriamente, como diziam os sábios que me decideram, de uma resistência à teoria. Não há resistência nenhuma à teoria. O que eu acho é que a teoria tem de ser aproveitada de uma vez por todas para voltarmos a repensar quem com muito lugar e então a tal famosa cronologia. Se nós quisermos chegar a essa violência, se nós quisermos chegar ao dizer da violência, dessa violência do cotidiano, temos que pegar nas mãos aquilo para que a teoria nos desafie e pensar para além disso. Desculpem, não quero desafiar-vos, mas quero trazer, eu acho que muitas vezes a teoria quando é nova e quando é muito, muito aliciante, tende a constituir-se como uma instância de poder que pode ser perigosa. O que eu vos desafio e me desafio a mim mesma é atirar-vos dali abaixo e vamos ver o que é que vai ou o que é que pode acontecer. Não há rótulos que consigam fechar estas instâncias do conhecimento e basta vocês verem como a velha teoria do império, do império sossegado, dos bons costumes, da potência portuguesa para ser mais capaz de lidar com as outras culturas, como ela surge, como ela ainda circula nas escolas, no ensino secundário, nos programas do ensino secundário, aqui em Portugal, eu só estou a falar daquilo que conheço, porque os alunos que chegam à minha mão, os alunos do primeiro ano, muitos deles vêm com toda essa imagem do império que foi grande, que se perdeu em determinada altura, mas que continua a significar nas cabeças deles essa múltipla capacidade portuguesa de viver no estômago, o que nos faz lembrar coisas nós pensávamos que estavam resolvidas há muito tempo. Não quero lançar-vos com o mais, com o risco de ser um campo alberá, isso são coisas para nós discutirmos, eu quero que vocês me desafiem e que possamos aqui debater e conversar. Está bem? Obrigada e desculpe. Muito obrigado. Como vocês já viram, este é um seminário ao contar, nós é que lançamos as perguntas para vocês, portanto aqui Alice normalmente com as coisas de pernas para o ar, mas pronto. Camilo. eu não gosto muito do termo pós-colonial, eu prefiro usar a independência pela coronavírus, porque o que rege sempre a história não a partir, não a história que nos é contada de Portugal, como que deve ser colonial, mas a história contada por nós, que é o outro. tal como também não aceito que me digam que o 25 de Abril foi fundamental para as independências das antigas colónias portugueses. O 25 de Abril não teve nada a ver com essas independências. Essas independências foram conquistadas pela luta desses povos, das organizações que vinha, e que mesmo após o 25 de Abril a guerra continuou de parte a parte. nunca ouvimos políticos portugueses no pós-22 de Abril falarem sobre as independências. Falavam sobre autodeterminação, nunca sobre a independência, exceto o ângulo dos movimentos ARA e do ARA, que eram declaradamente a favor dessas independências. Através do Partido Socialista, do Partido Comunista, da Direita, ninguém se referia às independências das provadas, sempre autodeterminadas que estão em muitas rosetas. Bom, sobre esta questão da violência nesse primeiro encontro, eu devo dizer que uma das coisas que me chocava muito na minha infância era ver a minha mãe sentar-se no banco de trás do autocarpo, do último banco. Se aquele banco estivesse cheio, ela não poderia entrar naquele autocarpo, mesmo que o resto do autocarpo estivesse vazio. Isso é para mim violência. E essa situação durou até depois de 1970. e é incrível como é que nunca este Estado colonial conseguiu olhar para aquelas pessoas de outra maneira, depois de todas as manifestações que houve dizendo que não há violência colonial. não foram os movimentos de libertação que iniciaram este processo de luta, como dizia Ana Paula Lavares. Já antes existiam manifestações contra a ocupação colonial. Vou-vos contar uma coisa simples, um encato delegado no norte no Sandique onde a luta de libertação foi bastante forte. Os camponeses, nos anos 50, os camponeses a ficar delegado que eram obrigados a trantar algodão, por iniciativa deles próprios, passaram a cozer em água semente de algodão que era fornecida para eles fazerem os campos de algodão, porque eles não queriam que os colonos tivessem esse algodão. Ninguém usou e entrou sobre isso, não havia movimento de alimentação nenhum, não havia nada. Havia, assim, vontade de não seguir, de não fazer a monocultura de algodão. O mesmo aconteceu em China grande, numa grande açucareira próxima de Lourenço Marcos, dos Maputo, em que em 1961 os trabalhadores dessa açucareira se revoltaram contra o Estado colonial e, pronto, deu origem a um massacre de moeda de 1960 que também foi das coisas mais sangrentas que deu origem à criação de movimentos. Esta violência colonial, que é uma violência física, mas também uma violência intelectual, a proibição de falarmos as nossas próprias línguas, as chamadas língua de cão, como diziam as nossas línguas, e, como dizia Ana Paula Tavares, a violência contra a mulher. As atarigas em todas as regiões de Moçambique eram sistematicamente violadas pelos representantes do Estado colonial, quer pelas trofas, quer pelas civis colonos. lutas, em todo este processo, levou-nos, portanto, a essas lutas, o que não quer dizer que essa descolonização se tenha dado na realidade. É evidente que, politicamente, os nossos países são independentes, mas restou uma parte que é importante, que é a questão econômica. Nós herdámos todo desse colonialismo, desse sistema colonial, toda tudo que é a economia, tudo que é o capitalismo, que nos continua a manter, digamos, sobre essa ombrela colonial. colonial. Por outro lado, eu fiquei chocadíssimo, eu vivo de vez em quando em Portugal, de outra gente no Brasil, estava em Portugal, em novembro do ano passado, e convidaram-me a participar numa conferência sobre racismo no ISPA. E fiquei espantadíssimo com os materiais usados nas escolas portuguesas sobre a questão das antigas colóngias, sobre a história de Portugal e as antigas colóngias. Não há uma única palavra nesses manuais sobre as lutas de libertação. existe apenas a guerra colonial, que foi um sofrimento muito grande para os portugueses. Não aconteceu nada em relação aos povos dessas colónias, não aconteceu nada às pessoas que sofreram essa colonização e essa guerra e essa Não há nenhuma palavra sobre as lutas de libertação, os descobrimentos continuam a ser a coisa mais importante que se passou durante esses siglos séculos. E eu estava completamente convencido que isso tinha passado à história, mas não, ainda hoje os professores continuam, não consigo entender como um professor consegue dar as matérias aos alunos utilizando essa telagem colonial, ainda hoje. e isso chocou-me bastante. Outra questão que eu coloco ainda relacionada com esta coisa de como nós olhamos o colonialismo e os colonizados refere-se à questão dos despojados, eu não sei se é assim que se chama, mas há que são os despojados do ultramar, que as pessoas que tinham sido os colonos, os utilizadores reclamam as suas propriedades, querendo-se ali, querendo-se em Angola, foram interessados, porque esqueceram-se de tudo que passou antes, esqueceram-se de que eu não estudei porque o meu pai não pôde estudar, porque não pôde estudar, porque não tinha acesso ao ensino, podia estudar até à parte da clara, não mais do que isso. Esquecem-se de tudo isto lá para trás, o que importa é o prédio que deixaram, é a casa que deixaram e não há mais mais nada, tudo se sabe aquilo que nós perdemos, o que os outros perderam, eles não partem parte da história. Portanto, tudo isto é também essa violência que, na verdade, se perpetua ainda hoje. eu vejo pessoas que são imigrantes em Portugal, mas que já deixaram de ser imigrantes há muito tempo, os seus avós, os seus bisavós eram imigrantes, mas que ainda hoje são tratados como imigrantes a ser portugueses, só que não são brancos, que vieram um bocado no governo ou da guiné ou sei lá. isso é também a violência colonial que se perpetua. Estas já não são duas das coisas que eu queria colocar, mas eu quero estar aqui ao debate e às que eu quiserem colocar. Obrigada, Camilo. Eu acho que há aqui um detalhe que o Camilo falou, mas que normalmente não é muito claro. É que no tempo colonial a educação dos negros era uma educação dupla. O negro não fazia da primeira à quarta classe, fazia a primeira classe rudimentar e a primeira classe, depois a segunda rudimentar e a segunda classe, depois a terceira rudimentar e a terceira classe, depois a quarta rudimentar e a quarta classe. Ou seja, quando ele acabava o ensino secundário, estava acima dos 12 anos que era o limite para estar no ensino diurno. e portanto não podia ter acesso ao ensino secundário. Era um ensino feito para eles não estudarem. Portanto, a gente está às vezes tendo de ler as leis para perceber de facto como é que cada um destes projetos, supostamente emancipador, está cheio de ratoeira e exatamente para não os deixarem entrar. Esta questão da educação é um dos... Eu estava achando muito interessante o Camila a falar, mas às vezes as pessoas não têm certa sensibilidade para perceber que de facto uma pessoa branca fazia o ensino em quatro anos e uma pessoa negra fazia oito. Por lei era obrigatório, não podia para já ter o trabalho. Mas pronto, Miguel, desculpa que isto já faz a continuidade. Isso até faz, antes de mais me perguntar e me apresentar aqui, muito obrigado pelo convite que me fizeram de modo que me conheço finalmente de certas pessoas que conheço. A mesa podia virar a câmera? Ah, ok. Já estamos. Já houve um sinal na parte de cá, sabe que mesmo? Não, 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 não. Bem, primeiro eu queria agradecer a segunda reflexão que eu queria partilhar desde já com vocês que prende-se com dois debates recentes sobre estas questões ou que ocorreram. Uma, no caso, em inglês e outra, que ganhou outras que o curso é um caso muito recente que está em torno de um projeto financiado pela Universidade de Oxford, não foi um projeto competitivo, não foi, digamos, o resultado de nenhuma IRC, nem sequer de nenhum projeto, de nenhum processo equivalente à nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, não foi um investimento direto da Universidade de Oxford, através de um centro que se chama o MacDonald Center, num projeto por um professor de Teologia, conhecido defensor do colonialismo britânico, que montou um projeto bastante bem financiado sobre, e vou traduzir o projeto e traduzir tudo aquilo que tenho aqui para vos trazer, ética e império. Ora, qual é que é o objetivo deste projeto, e vou citar o projeto, é testar as críticas éticas do império, um pouco o que nós estamos aqui a fazer, confrontando-os com os factos históricos desse mesmo império, com o objetivo, isto estou a citar novamente, de desenvolver uma ética cristã do império historicamente inteligente. Quer isto dizer, não é providenciar um determinado conjunto de factos históricos passíveis de suportar uma visão cristã, o que é que isso é, não sei, mas suponho que eles saibam, relativamente no fundo ao modo que nós pensamos os legados e a história desse mesmo império. Como se havia de esperar, uma série de historiadores um pouco por todo o lado assinaram um documento crítico, até parece-me bastante contido, bastante racional no sentido em que nem sequer entraram em grandes discussões de natureza ética, o que mostraram foi no fundo a incapacidade de sustentação lógica, empírica, etc, deste mesmo projeto. A razão pela qual vos trago isso, para além de vos recomendar a acompanhar este processo que, evidentemente, ainda não acabou, é que aquilo que está por detrás deste projeto, como de um outro caso que eu gostava de vos trazer, e vocês de certeza que estão a par de um texto que saiu na Third World Quarterly pelo Bruce Gilley de defesa do colonialismo, já lá irei, é que o que está por detrás do projeto é que basicamente é a recuperação de uma das formas mais recorrentes de avaliação ética do Império por parte dos próprios administradores coloniais, a chamada relação entre custos e benefícios. Ora, nessa relação analítica e de avaliação política dos custos e benefícios dos administradores coloniais, o que é que estava na balança? é até que ponto é que nós podemos eles pensar e justificar a violência contrapondo um conjunto de efeitos potativos, supostos efeitos positivos do Império. Ou seja, desde um ponto de vista histórico, a própria violência, a avaliação da violência, independentemente do modo como a pensamos, para os próprios administradores coloniais, teria que ser sempre feita pelo contraste com os supostos efeitos positivos, acordos e contribuições positivas do Império. Ora, o que este projeto, como aliás o próprio texto do Guilherme nos traz, é que o que está a ser reatualizado hoje em dia nos debates contemporâneos deste tipo de operação académica, historiográfica, que é evidentemente política, é pouco mais do que uma reatualização dos modos como os próprios administradores coloniais, como os políticos interessados na justificação e na legitimação histórica do apreendimento colonial, procuravam fazê-lo, não apenas no interior dos seus impérios, mas também, e isto é um aspecto particularmente importante, de um ponto de vista internacional, nas organizações internacionais, etc. Ou seja, para simplificar, correndo aqui nos riscos, toda a violência é legítima, é aceitável, se ela estiver direta ou indiretamente associada num momento histórico às dádivas da civilização ou, mais tardiamente, às dádivas do desenvolvimento, da governação, etc. Isto era a primeira coisa que eu gostava de vos deixar em torno deste projeto. A segunda, e regressando a um texto que, na altura em que Natal, generosamente, me convidou para este momento, e aproveito para agradecer mais uma vez, conversámos um pouco sobre este texto do Bruce Gilley, porque ele, de facto, era um texto, para além de todas as questões que criou, é um texto particularmente interessante porque, de alguma maneira, torna visível um determinado conjunto de operações académicas por um lado e públicas por outro que nós temos vindo a assistir, parece-me a mim, desde há alguns anos, até porque o texto do Gilley não é nada inovador, mesmo para o caso britânico, todo o impacto de uma série televisiva e de um livro correspondente do Niall Ferguson que teve há muitos anos atrás, quer dizer, há uma longa genealogia desta revisitação positiva do Império, se andarmos para o caso francês, todos já ouviram falar da tentativa do Chirac de escrever, não é, a obrigatoriedade de valorização dos efeitos positivos, mas, para dizer, de história positiva do Império em França, quer dizer, há muitos exemplos que nós temos, diria, nos últimos 10, 15 anos, de tentativa de reapreciação positiva desta relação entre custos e edifícios do Império. O que o texto do Kibei, de facto, parece-me a mim, faz, é tornar explícito argumentos que já estavam muito difusos em múltiplos contextos. Deixa-me só elencar alguns, a suposta justa moral do Império, a legitimidade política, mas também simbólica do colonialismo, a ideia de que é possível olhar para o colonialismo a partir de uma moral e de uma valorização dos efeitos positivos da suposta missão civilizadora, esta ideia, tudo isto inscrito no texto do anticlionalismo como uma ideologia racional, nada disto são palavras minhas, antes que comecem a ficar desconfortáveis, eu estou a citar o senhor e basicamente o que ele faz no fundo é, mais uma vez, colocar no centro da argumentação, nem sempre de forma clara, esta velha tradição de legitimação do colonialismo e das práticas oficiais e oficiosas do empreendimento colonial em cima de uma lógica de custos e benefícios e trago-vos estes dois exemplos porque me parece que qualquer discussão sobre o problema da violência sobre a atualidade contemporânea ou sobre a necessidade contemporânea e de nós nunca perdermos de vista esta reflexão tem-se sempre que perceber que parte da linguagem justificativa em certo sentido exclupatória e que nós começamos a ver em muitos setores relativamente ao passado colonial depende muito da reprodução de uma linguagem e de uma forma de pensar esse mesmo passado altamente devedor daqueles que administravam o império e portanto este exercício de eufemístico de paráfras etc é muito pouco original e esta continuidade histórica esta reapropriação histórica dessa mesma linguagem que teve feições políticas mas também teve feições religiosas é aliás um velho tropo associado à questão comunial associado à justificação da escravatura a escravatura por exemplo durante muito tempo foi justificada como um mal menor porque o que era colocado na relação de custos e benefícios era entre a barbárie infinita no tempo não é ou essa dádiva civil nacional que era mesmo com a condição de escravo um mero contacto com o senhor não é tratados imensos tratados religiosos foram escritos sobre o assunto portanto há aqui um aspecto a própria linguagem da justificação tem uma história e esta é apenas uma das razões pelas quais a história e aqui a história não digo da disciplina para não começarem apesar de estar aqui a defender a minha contada e a forma de pensar histórica é muito importante para todos nós o texto do Guilei também tem um outro aspecto que eu gostava de vos trazer e que me é particularmente caro é que todo este raciocínio está assente numa história contrafactual é numa ideia básica que infelizmente por exemplo tem muito impacto na ciência política hoje em dia que é uma análise da história que é feita num e se a história tivesse sido diferente quase todo o artigo basicamente sustenta nesta ideia de que se não tivesse de estiguminação colonial a situação teria sido pior ora o que é uma coisa que não sendo não só não é científica como é perigosíssima e legitima aquilo que estou a chegar ao fim me parece fundamental discutir hoje que é a da fabricação da história e dos usos da história mesmo por aqueles que invocam uma suposta metodologia histórica a ideia de uma história contrafactual que alguns mesmo em Portugal continuam sequer a achar que é um método que traz ou que tem qualquer espécie de interesse ora qual é que é a realidade que parece-me a mim portuguesa e aqui vou tocar um ponto já a vontade pela Ana Paula é que ao contrário do que às vezes parece nós no universo académico vivemos claramente um déficit de estudos sobre a história colonial ao contrário do que parece nós não sabemos praticamente nada sobre muitos aspectos centrais à estruturação do império não apenas aos sujeitos desse império e aqui nesta categoria incluo vários sujeitos dessa mesma história mas nós sabemos de facto muito pouco sobre as coisas mais básicas de todo quantos livros existem sobre o indigenado e não estou a falar sobre a legislação sobre o indigenado estou a falar sobre as condições de produção histórica do indigenado as variações do indigenado as consequências do indigenado as lutas e as resistências contra o indigenado quantos estudos quantos estudos é que existem sobre a educação colonial sobre as práticas missionárias mais ainda sobre a multiplicidade de formas de violência em contexto colonial violência material mas também simbólico mais ainda sobre os reportórios de resistência e de protesto em contexto colonial nós temos inspiração teórica magnífica do James Scott e muitos outros nós temos alguns estudos sobre momentos centrais de revolta camponesa de resistência a uma legislação de resistência a uma imposição de cultura obrigatória de luta contra digamos assim ofensivas sistemáticas seja de exploração económica seja de expropriação de terras seja de exação fiscal seja de recrutamento forçado mas temos muito pouco conhecimento sobre a multiplicidade de formas de resistência de protesto mais ou menos organizados relativamente a estes momentos não podemos falar de violência sem saber responder estas questões é o meu ponto aqui ora se eu concordo com a Ana Paula que nós estamos num momento desde há alguns tempos a esta parte de crescimento de visibilidade pública dos debates o que a mim verdadeiramente me assusta é que essa visibilidade pública está assentada muitas vezes numa enorme pobreza historiográfica e essa pobreza historiográfica é uma pobreza empírica podemos discutir a questão teórica a mim interessa-me muito sinceramente muito mais a pobreza empírica do estudo do passado e quando eu falo pobreza empírica é a pobreza de estudos concretos que variam que impeçam que continuemos a falar de monolitos percebem como se fossem sempre a mesma coisa de um ponto de vista diacrónico e sincrónico a mesma coisa o Estado que continuamos a reproduzir categorias que são categorias de natureza política o Estado Moçambique Angola Portugal etc e que não sejamos capazes de compreender as variações geográficas temporais de todos estes fenógenos porque só fazendo isso estaremos próximo dessa realidade múltipla de violência que estruturou o império ora para terminar parece-me muito sinceramente que há muitos debates a ter mas nenhum desses debates pode ser frutífero se nós não discutirmos uma questão fundamental é porque é que a academia tem crescido porque é que felizmente e temos aqui vários exemplos muitas das pessoas na academia têm introduzido o discurso académico o testemunho daqueles que viveram de forma direta grande parte destes processos mas porque é que nós fizemos uma análise fria aquilo que é digamos assim o campo da análise histórica temos que concluir que a pobreza historiográfica empírica e consequentemente teórica necessariamente uma pobreza teórica continua a ser aquilo que define as nossas investigações é porque ao contrário do que sucede noutros contextos ao contrário do que está a suceder noutros contextos o nosso debate é de facto bastante pobre e na minha perspetiva muito pouco é emancipatório qualquer que seja a substância que vocês queiram dar a esta expressão nós não temos que importar debates alheios longe disso não temos que importar problemas alheios não o devemos fazer devemos sempre filtrar esse processo mas se vocês olharem ou pelo menos eu é assim que penso vocês olharem para o conjunto de tópicos de instituições envolvidas de mobilização coletiva de democratização do debate histórico que está associado que era um dos tópicos desta nossa sessão que está associado ao modo como por exemplo este projeto de Oxford aparentemente inocuo o que isto tem gerado o que o texto do Bruce Willis gerou uma escala global se vocês olharem para tudo isto eu acho que nós temos ainda coletivamente em Portugal mas muito mais do que Portugal envolvendo todos aqueles que foram essencialmente prejudicados por todo este processo quer dizer nós temos que avançar muito no debate é só isto bem a mim cabem muito poucas palavras eu vou tentar acerrar para ver se a gente consegue ver o filme e eu vou agarrar aqui em algum dos lugares o Miguel e creio que este talvez seja o primeiro grande exercício de violência é nós continuarmos a pensar que o que nos une é de facto a relação colonial e este é o primeiro pedra no chato que nós temos de atirar é que houve um momento em que tivemos todos unidos todos juntos num determinado projeto mas esse próprio projeto tem outras temporalidades e outras especialidades não é só a língua portuguesa que nos une são outras línguas são outros projetos políticos e aqui começa logo o primeiro grande problema sobre as diferenças semânticas e cognitivas como nós analisamos a questão colonial nós estamos a falar por exemplo de um contexto moçambicano em que a expressão é luta nacionalista quando no contexto europeu ou talvez do eixo atlântico mais ocidental se fala de um antico unilismo como se a chegada da maioria ao poder fosse o grande objetivo portanto há aqui necessidades de problematizar o conteúdo político destas lutas para de facto dar conta da complexidade dos discursos e dos maus entendimentos que mesmo durante o momento em que todos estivemos envolvidos num determinado espaço-tempo essa relação não é unívoca e não tem toda o mesmo sentido quando vista das várias perspetivas a segunda questão que é também complexa é o nosso profundo desconhecimento e aqui estou a falar no caso português e já tenho vido esta conversa com o Miguel sobre as vagas e as contra vagas de pesquisa no caso moçambicano que é aquele que eu me aconhizo até meados da década de 90 a exclusão de investigação sobre a questão colonial é qualquer coisa de estranho eu sei porque é que ela aconteceu porque foi uma das grandes decisões mostra logo que os cinco quer dizer isto é só uma declaração de exercícios eu não uso a expressão Paulo não tenho nada a ver com os outros quatro países eu sou de Moçambique por acaso já fui velha vez a Angola nunca pus os pés em São Tomé apesar de ser de lá a segunda mãe da minha filha Cabo Verde já fui a conferências portanto usar a expressão Paulo ou tentar reduzir a diversidade dos espaços colonizados por Portugal em África a expressão Paulo é a coisa mais colonial que nós podemos usar para começar porque nós somos realidades distintas num determinado espaço e tempo tivemos unido pela relação colonial mas essa relação colonial não consegue dar conta da diversidade de contactos em que os portugueses estiveram envolvidos no contexto africano portanto é preciso separar o projeto político colonial da ação colonial portuguesa de indivíduos desde lá começando os 800 anos da conquista de como é que é aconteceu que é a última vez que eu soube estava num contexto africano mas não sei porque de vez em quando há aqui uns problemas de geografia o norte da África não é África é outra coisa portanto quando se fala da ideia que é que é outra mas também a questão toda sobre a presença de outros portugueses que de vez em quando afinal são tão portugueses como se gostaria que eles fossem por exemplo estou a falar do caso dos prazeiros do Val do Zambese que nos finais do século XIX vão sendo eles portugueses representantes do Estado português vão entrar em guerra com o Estado português portanto nós vamos ter guerras de portugueses contra portugueses que é uma das questões que o Isaacman tem tratado um pouco o Arlind Schill também mas requer da nossa parte uma leitura muito mais sofisticada sobre os diferentes projetos políticos em debate e em confronto na zona do Val do Zambese entre a antiga colonização de exploração quase em modelo que nós poderemos chamar de escravatura e de grande expansão de territórios de posse de terra para uma exploração intensiva do recurso da terra em que o uso da força de trabalho obrigatória se vai transformar numa referência mas já no descontexto há uma tese muito interessante do José Legrão etc mas isto é para mostrar que tem havido trabalho sobre estas questões só que talvez porque há uma questão que é uma questão de semântica há uma questão do próprio reconhecimento muitas vezes estes trabalhos ou não chegam a Portugal ou não são vistos como interessantes para documentizar a própria relação e a complexidade da violência colonial em Portugal a este propósito há uma história muito interessante sobre até que ponto nós conhecemos ou não conhecemos o que é que se passava e há bocado o Camilo falava em Chinavana e há uma história muito interessante eu ainda conhecia a personagem o Marvin Ardes tem um trabalho muito interessante sobre a Ruta de Resistência em Moçambique o Marvin Ardes na altura foi colega de Faculdade de Eduardo Mundial o Eduardo Mundial é o primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique e na altura o Marvin Ardes estava interessado em conhecer ou tinha sido colega também do Gilberto Freire a especificidade do colonismo português porque era um colonialismo tropicalista muito amigo e próximo do colono e o Marvin Ardes resolve ir estudar Moçambique vai para Chinavane e vai estudar o que é que tinha sido a tal relação privilegiada com os colonos e leva consigo um administrador colonial que algum de vocês depois mais tarde vão conhecer pelos trabalhos que ele veio a desenvolver que se chamava António Rita Ferreira faleceu há 2 ou 3 anos e portanto é o Rita Ferreira que vai com ele tentando mostrar como o colonialismo era bom e o Marvin Ardes tem um encontro com um trabalhador de trabalho forçado em Chinavane e há 2 ou 3 artigos que estão publicados sobre isso na década de 60 e começa objetivamente um processo político de denúncia da violência colonial em que o Marvin Ardes sai quase que em ônibus com a população os trabalhadores da fábrica a gritarem baiete, baiete vitória, vitória e de repente o Rita Ferreira que era o administrador colonial passa para o lado quase que do Eduardo Mondiano a defender os pedidos do Marvin Ardes a defender que de facto esse colonialismo não estava a funcionar porque era a voz dos sujeitos que estava a ser ali expressa e não a visão que o colonizador tem sobre o que é que são estes objetos que estão no outro e este é talvez um dos grandes problemas que nós temos é de facto ouvir a voz destes sujeitos muito do nosso trabalho tem sido trabalho feito quer por folha oral quer com material de arquivo mas é um trabalho que se sente ainda muito na consolidação da tal história nacional este território que é Moçambique este território que é Angola agora no caso de Moçambique quando nós éramos jovens havia no tempo colonial que é sempre uma expressão que vocês vão ouvir muito de nós no tempo colonial nem de Moçambique havia uma lápide que dizia Moçambique só é Moçambique porque é Portugal e este facto é o primeiro grande elemento de violência que nós temos de reconhecer é que as nossas fronteiras são um projeto colonial foram desenhadas praticamente quase tudo algumas são antes mas é tudo fruto da violência colonial portanto nós herdamos territórios nas independências que são territórios que muitas vezes integram dentro deles povos que até há 40 ou 50 anos rivalizavam entre si e depois de repente dizem nós já cumprimos a nossa missão dizem em muitos dos relatórios políticos na altura do 25 de abril nós já cumprimos a nossa função agora entregamos o território com caminhos de ferro com as instituições etc portanto aqui há dois elementos que nós temos que dramatizar de fato é o que é que é este projeto político que é Moçambique ou que é Angola que são retalhos do projeto colonial entre as várias colónicas na defesa destas fronteiras e depois o projeto político que é o Estado e as suas instituições que nós ainda continuamos a usar nos dias de hoje e aí veio o grande dilema que nós temos muitas vezes que dramatizar é o que é porque é que nós ativamos o conceito do moderno nacionalismo africano que é uma palavra do Mário Pinto de Andrade que foi uma teorização muito interessante mas que me chama a atenção que de facto há vários nacionalismos no continente africano porque há vários projetos nacionais há vários projetos de Estado que são anteriores ao moderno Estado-nação o moderno Estado-nação chega a Moçambique e Angola pela mão do Estado português em finais do século XIX como projeto de imposição e portanto aqui começa este programa que o Miguel aqui no Estado quer dizer como é que nós negociamos estas várias instituições nos locais pois aparecem as companhias mas estáticas etc mas tudo isto é preciso nós de facto de uma forma sofisticada analisarmos as relações de Portugal no mundo global e económico como é que estas ligações vão ser só para vos dar um exemplo a primeira linha de caminho de ferro que Portugal tem é de facto a linha de caminho de ferro que liga Lourenço Marques à África do Sul que é para um capital norte-americano portanto esta ideia de uma globalização acelerada está em estar associada à relação com a União e qualquer coisa que nós temos de explorar são nestes pequenos detalhes que nós vamos ver como é que ela funciona portanto de facto o autor que o Miguel estava a falar é um autor importante para a gente perceber como é que está a ver e de facto ela tem estado sempre presente há uma treinada de direita eurocêntrica que não consegue ver o mundo porque é treinada dentro deste ambiente desta colonização política quem estuda nos Estados Unidos vê isso os Estados Unidos é uma colónia é uma colónia onde os brancos herdeiros do poder se mantiveram no poder não mudaram mudaram a ideologia e quando nós começamos a ver a questão desta maneira enquanto nós por exemplo no contexto no Sandicante no contexto sei lá da Índia etc com todas as colonizações em cima há um mero que chega ao poder mas que conhece a Índia no caso nos Estados Unidos a realidade é que os colonizadores mantêm-se no poder e portanto a única forma que eles conhecem de administrar o mundo são aquelas instituições modernas e é este o meu problema com a relação intima entre o colonialismo e o capitalismo é numa altura em que a globalização económica capitalista é cada vez mais forte nós só nos entendemos se o Estado funcionar de toda a mesma maneira e isto é o grande argumento do Gile é que ele diz esta é a única forma que funciona porque é a forma que eu conheço são as instituições que nós de um ponto de vista de médica subredade admitimos que é o Estado supremo do desenvolvimento da conjuntura política é um modelo do moderno Estado-nação e vamos muito rapidamente com esta teoria do fim da história retirando os outros projetos de construção do Estado a ideia que nunca em contexto algum do mundo houve outros projetos de Estado portanto agora não há um ponto de vista de história históricas podemos que havia o Estado antigamente etc de repente nos modernos livros de história especialmente em contexto europeu todas estas presenças de outros Estados Estados nacionais o Estado do Buganda o Estado do Zimbabue que são os Estados que aparecem na história mesmo em alguma história das escolas portuguesas desaparecem quando nós chegamos ao século XIX e aqui é que está o problema para mim um dos grandes problemas da violência colonial é que o século XIX é o século do esvaziamento da África de qualquer conhecimento a nossa contribuição no mundo da literatura no mundo da oratura no mundo do conhecimento científico etc desaparece e portanto nós somos os tais dos bons selvagens à espera destas contribuições do ponto de vista institucional do ponto de vista das infraestruturas o famoso caminho de ferro toda a gente nos diz nós devemos estar muito orgulhosos porque o colonialismo nos deixou infraestruturas e a questão que se pergunta é mas quem é que pediu essas infraestruturas elas foram colocadas para quem e para seguir os interesses de quem da maioria da população ou não um exercício pequeno que se pode fazer no caso de Moçambique é ver quantas escolas e hospitais existiam espalhados do sul para o norte e em que zonas das cidades por exemplo eles estavam situados e aquilo que objetivamente se nota era que a partir das amésia para cima praticamente não há escolas nem há como é que se chama nem há centros de saúde a não ser nos títulos onde há militares portanto era a zona os militares sabiam famosa como é que se chama psico-social estava muito associada a isso portanto há uma face da guerra que é promover a saúde e a educação para mostrar como o colonialismo é bom estamos a falar dos anos 69 70 71 para o sul há escolas mas há estas escolas com hierarquias e se vocês vão me perguntar onde é que estão onde é que estão as escolas secundárias que dão acesso à universidade não estão há duas ou três espalhadas pelo país há uma em Nampula há uma na cidade da Beira e há duas na cidade em então cidade de Lourenço Marcos quanto as universidades é que há existem estudos gerais em Lourenço Marcos isto são formas de mostrar que não se quer de facto constituir elites locais que possam de alguma forma dialogar se quer romp o projeto colunial que lá está o último elemento e acho que aí é uma questão que nós temos de facto de começar a pensar é que apesar de tudo há uma ligação intrínseca entre os colonizadores e os colonizados elas vão acontecer vão acontecer porque nós vamos entrar nas escolas nós também vamos estudar não vamos entrar dentro do Estado não vamos começar a usar estas instituições e a questão hoje se coloca é até que ponto que não nos conseguimos descolonizar em relação a determinados modelos que afinal já são nossos que já os endogenizamos e quais são as características desta endogenização que se eu olhar com uma métrica supostamente universal e unívoca não vou conseguir dar conta da complexidade do aproveitamento que nós fizemos destas instituições porque elas foram apropriadas como grande parte desta população porque a única forma de fazer sentido destes países e nesse sentido eu acho que é de facto que a gente de um ponto de vista democrático temos de facto de abrir a história que é o grande desafio que o César nos lança e que uma democratização da história são histórias faladas muitas vezes em confronto em debate em ruptura mas são várias histórias sobre o mesmo espaço e às vezes o mesmo tempo e é aqui que eu acho que nós temos eu concordo pelo menos com o texto em alguma coisa concordo com o texto do Bruce Gillen é quando ele diz que de facto e de facto é verdade que nós temos que retomar a questão colonial porque é o título do texto dele é preciso retomar a questão colonial e acho que aqui os quatro estamos de acordo que há que retomar a questão colonial com a devida crítica agora não se esqueçam que isto é um projeto que está na base da expansão norte-americana e da expansão da NAP eu enquanto Miguel e a Ana Paula estavam aqui a falar eu estava eu tenho uma página de Facebook com vários amigos que nós partilhamos que se chamam Os Estilhaços do Império e periodicamente vamos divulgando lá na Paula veja onde vai lá a gente vai tentando colocar informação para provocar um certo debate e eu ontem estava a falar estava a verbo agora a questão e é um texto de 2014 do Robert Kaplan que é absoluta metade se o consegui encontrar aqui e é um texto que eu acho que é muito interessante que a gente tem de facto de ouvir porque ele em defesa ao frontalho e uma das frases que ele diz é qualquer coisa assim a crítica que o imperialismo constitui algo de mau para a política externa americana que tem um mérito e revela que o problema real do imperialismo não é que ele seja mau mas que ele é muito caro e por isso como estratégia para um país como os Estados Unidos isto revela-se um problema então nós estamos a falar de novo da questão económica o mau do ponto de vista político não existe porque nós estamos a fazer um bem maior que é manter a ordem e portanto o que ele diz mais à frente muitas vezes nós vemos que os impérios caíram por causa do peso da conquista mas este peso é essencialmente um peso económico e portanto nós temos de facto de reconhecer que apesar destes descalabros destas quedas de império há alguma coisa de positivo nos impérios e por exemplo quando nós olhamos para o Império Romano o Império de Habsburgo na Ásia o que nós vemos é que de facto se justificam as intervenções militares se elas de facto conseguem privilegiar e promover as nossas ilícias um texto de 2014 que é um texto que eu recomendo que leiam porque é a melhor apologia que eu tenho entendido mas 100 vezes melhor que o Gil é isso o Miguel tem razão nós temos de começar a analisar o que é que está a ser promovido como projeto político de defesa da recolonização porque a recolonização está a acontecer o projeto próximo orienta a questão toda da desconfiguração da Líbia etc são projetos quando nós começamos a comparar o discurso do início dos anos do século XX com o discurso que hoje tem são discursos muitas vezes coincidentes sobre os objetivos de como governar o mundo de como administrar o mundo de como administrar estes espaços porque como o Robert Gilles diz são espaços falhados são espaços de instituições quais instituições aquelas que fazem sentido para nós não estou com isto a dizer que nós não temos responsabilidade somos muito corruptos periodicamente mas somos corruptos como qualquer outra situação no mundo e aí está o nosso dever de denunciar democraticamente esses problemas e aí O que é isso?